Posso mandar essa aqui? Não, não, amor de Deus, o pessoal manda uma pergunta picante, mano. Não, picante, essa é picante, mano. Qual foi a maior aventura sexual que você já teve? Aventura? É uma loucura, mano. Loucura sexual, loucura mesmo, doideira. É, doideira, que você fala, mano, eu nunca mais vou fazer isso, mano. Ô, que da hora, né? Sério que eu fiz isso, é, tipo... Então, isso foi uns aninhos atrás, que eu tinha uma motinha. Eu tinha a pedorreirinha, né? E eu não tinha dinheiro pra pagar o motel, mano. Eu não tinha um real pra pagar o motel, né? Tinha só a moto e... E eu tô lá nos beijos, capim, beijo, bye, beijo bem, beijo, bye, beijo bem a menina. E aí, motelzinho, tá bom pegar? Aí eu falei, como é que é? É o motelzinho? Falei, mano, motelzinho, mano. Mano, é porque eu tô sem meu cartão aqui, meti o louco e tal. Não, vamos se pegar, vamos beijar aqui na moto aqui e tal. Aí nós começamos a pegar em cima da moto. Rolou o Chene House, na avenida. A avenida, assim... Mano, o bagulho... Frenético. Aqui em São Paulo, isso? Não, isso foi em BH. Ela é em BH. Frenético. E tá lá, nós tá se pegando e o... E o couro vai, couro vem, negócio bom. Irmão, eu sei que passou um polícia do outro lado, assim, ó. Uiu! E... Ligou o Giroflux. E clicou. Eles só não pularam pro outro lado, que tava uma altura assim, irmão. Do jeito que nós tava, com a calça trocada, de cueca. Ela só levantou de cueca. Eu sentei na moto, deixei a calça pra trás. Fui embora peladão. De cueca. Sentei na moto e... E os polícia foi, deu a volta. E eu fui pra minha... Como era a perda quebrada, sumi pra dentro da quebrada e fui embora. Cuecão, fio. Parei na parada, na porta de casa, desliguei. Mas, mano, esse dia foi muito loucura, velho. Esse dia eu falei, mano... Que dor. Ela falou, você é doida. Eu falei, ah... Era só de minha mãe. Em casa não tinha, porque era um barraco. Dois cômodos. A minha mãe, sim. E você embaixo, se sabungando a menina lá... A mãe, eu falava, pô, é uma falta de respeito. Falta de respeito, com certeza. Então, vai na pedorreira mesmo. E foi a única vez, só. Foi na pedorreira. Foi na pedorreira. Saiu peidando nas calças, mano. Cagando. Mano, foi só... Foi só nela. Foi dessa vida. Foi desse jeito aí. Foi loucura, velho, essa vez. Foi da próxima vez, velho.